Salve salve galera, aqui quem fala é o Veltinho e estamos aqui começando um gameplay de Call of Duty, vamos lá novo jogo Sim, vamos jogar no modo normal, vamos iniciar e sem mais enrolação partiu Nossa guerra não é religiosa, lutamos para expulsar todo o poder estrangeiro do nosso solo Somos Alcatala, somos assassinos, então lutamos sem lamentar, nós guerreamos sem compaixão É a única forma de viver, de morrer, soldados NECO 3-1 para Charlie 2 encarregado Encarregado, encarregado falando Z.A. à vista Acho que nossos apagos são pontuais, coronel Entendido, 3-1, neutralizadores estão prontos para atacar, permissão concedida Coronel, temos um problema Já era, Laswell, já começou Não até eu disser Observador para 3-1, informe Chefe de estação Laswell, mandando o tráfego O Barkov enviou um lote de gás de cloro para o depósito dele Mas os mercenários dele estão querendo mover os químicos para o urso que estão hoje A permissão para atirar continua concedida, mas não contra militares russos Não pode haver um incidente internacional Sem garantias de que o exército do bolso não vai reagir, Kent Entendido, Alex, localize o gás, os caminhões do comandante Barkov saia da área da maré virada Câmbio, observador, vamos nisso Carregado, aqui é R-2-1, quatro homens foram entregues A gente está voltando para baixo Vamos indo Todas as equipes de marcador avançem até o ponto marcado Entendido, há caminho Certo, galera, estamos aqui na campanha Nosso tempo vai ser bem curto, os homens do Barkov estão transportando gás hoje à noite Quais são as chances da gente cruzar com o general Barkov? A gente não pegaria um general russo desprevenido assim Vamos ver aqui Deixa eu ver aqui, porque eu achei o som Principalmente do helicóptero um pouco alto Deixa eu deixar aqui 90 Da música também, vamos por 90 Diálogo, há efeitos 90 Certo Para quem está acompanhando o vídeo Até aqui, se puder deixar um like Vai estar nos ajudando bastante E se estiver curtindo o vídeo Puder deixar um Um gostei, compartilhar e também vai nos ajudar Vamos nessa Estamos aqui Cuidado Aqui, aliás, aliás Eu ouço, eu ouço Eu ouço, eu ouço Eu ouço Escutando dois Procurando pela gente Dois mercenários sem uniformes Abatido A área está limpa Copiado Tomem posição e vamos ver nossa situação Eco 3-1 para Viking Azul 5 Preciso de fogo Aguarde até a confirmação do alvo Copiado 3-1 Viking esperando Bora fazer reconhecimento da área e ver se não tem militares russos aqui Veículo chegando no portão principal Movimentação nos trilhos É assim que o gás entra Veículo em movimento Um na torre Lado esquerdo superior Não militar Dá uma olhada no portão principal Alvos no depósito de carregamento Fiquem de olho Copiado Ponto de controle Essa é a entrada Todos são alvos Vamos lá Nenhuma presença militar russa Manda a brasa, Sia Viking Azul 5 Aqui é Eco 3-1 Tropas em campo aberto Portão Sul Autorização para atirar Entendido 3-1 Alvo avistado Armas em ação em 5 segundos 5 segundos Eco 3-1 Eficiência total no alto Viking Azul 5 R-PB Boa caçada Estou te devendo uma Viking Vamos assumir daqui Vamos lá É um jogo muito bom esse COD Na moral Atenção Vários inimigos a pé Segura Deixa eles se aproximarem Que são pessoas Muitas Mais férf Eu sou bom de guerra rapá Parece que alguém tava brincando com fogo. Bem do feitiço deles pra ficar esse tipo de merda química. Vamos lá. É um jogo que eu queria trazer pra vocês. Queimado! Por favor, помогem! Acabem com a agulha deles. Finalizem eles. Puxem a agulha! Acabou com eles. Não tem dúvida, o marcador se derrubar. Não temos o elemento de surpresa, pessoal. Fiquem alertas. Fica ligado, a gente tá indo às cegas. Puxem a agulha deles. Vem o F&D, o selo. Vem o F&D no segundo. Ele tá na trincheira. Manda a supressão e vai até lá. Ficou o F&D, vai pra cima! Ai, calma, não é assim não, parça Espera aí, vira Boa supressão, não tem, derruba ele Vamos pra cima, precisamos pegar o gás antes deles levarem Vamos indo Vamos se movendo Não tô vendo ele, avança Trocando pentes, movimentação Ai, peraí, a mina tá muito sensível, velho Precisamos adquirir esse ninho Não tô vendo ele Não tô vendo ele Entendido, vai lá em cima, acaba com ele Peguei um perto daquele prédio Peguei um M.T., já era Muito bom, Sia Preciso de cobertura Preciso de cobertura Vamos Vamos, galera O gás deve estar lá dentro A não ser que seja tarde demais Limpo 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 Desgraçado Limpo Pode ter químicos dentro, coloquem as máscaras Vamos nessa Que merda é essa? Cortaram a luz Luz e as lanternas Comigo É o maior brilho aqui Ouviu isso? Quem tiver cortado a luz aqui Nem vou falar Merda Isso Ache ele Contato Derrubado Ó a maldade, ó Torquei Tô Desgraçado Me acertou ainda, véi Movimento da passarela Reuquei um Falei um Falei um Falei um Falei um Falei um Falei um Ai 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 Por fora. Limpo! Área limpa. Vamos ligar essa energia. Jogar uma luz, achar o gás. Entendido, 3-1. Procurado. Deixa comigo. Procurado de energia. Acho o disjuntor, localizo o gás e vamos dar o fora. Luz chegando. A luz voltou. Temos um problema. Existe cara ação do exército russo. Spetsnaz. 3-1 para o observador. Os mercenários do barco, opção do Spetsnaz. Tem gente do exército russo, M.A. A gente tem que sair daqui. Negativo. O comando quer a missão cumprida. A escolha não é nossa. Nunca é. 3-1, câmbio. Desligo. Vê se era isso que a gente estava procurando. Vou preparar os caminhões para evacuação. Ok. Vamos lá. Vamos lá. O negócio está tenso. Bingo. Gás identificado. Alto e claro. 3-1. Peguem o gás. Atirei, galera, se puder. Entendido. Saindo daqui. Hora de ir, Sia. Você está com medo, 3-1. Vai de carona. Todas as estações. A gente está a caminho do PE. Atenção em seus setores. Bom trabalho, Alex. Se juntem no ponto de encontro para evacuação. Eita, preula. Observador para 3-1. Alex, 3-1. Estou com o campo. Estou contigo. Estou contigo, 3-1. Estou contigo. Estou contigo. Estou contigo. Estou contigo. Estou contigo. Estou contigo. Eita, 3-1. Para o observador. Alex, o que houve? Ataque terrorista. Vários fuzileiros navais mortos. Gás roubado. Precisamos evacuar agora. Câmbio. Rastreando várias forças russas indo até aí. Aguenta. Abrindo o caminho para a extração. Câmbio, desligo. Essa operação agora é compartimentalizada. Que porra isso quer dizer? Deixaram de ter autorização, coronel. São meus fuzileiros. Precisamos de uma reação aqui. Não é aconselhável. E isso não te interessa? Coronel, Laswell. General, meus homens... Morris, me dá um minuto. Sim, senhora. Temos um problema. O Kremlin abandonou todos os canais de desconflito. A Sexta Frota está avançando no Mar Negro e armas químicas agora estão à solta. Suas digitais estão por todas as partes, Laswell. Resolva. General, a inteligência é o nosso melhor alianco. Já tentamos inteligência. Me dê uma arma melhor. John. Laswell. Onde você está? Ocupado. Estou com um problema. Russos? Notícias correm rápido. Armas químicas caíram em mãos terroristas. Podem estar em Paris, Nova York... Londres. Conseguimos falar? Conseguimos. Sargento Garrick, câmbio. Prossiga. Ameaça terrorista. Vários agressores. Homem-pomba ou coisa pior. Sniper em posição? Não, Sargento. Não alarme o público. Os terroristas também sabem disso, senhor? Garrick, não crie uma zona de guerra, ok? Sim, entendido. Desliga. Estamos por conta, pessoal. Vamos dar um jeito. Bora trabalhar. Vamos? Ok. Sargento. Atenção. Vão branca. A descrição bate. São eles. Sabre para Corvo. Veículo suspeito indo para o norte. Seguindo. Entendido. Tua ataque se o combate for iminente. Furgão branco à esquerda. Bora, bora. Eles estão aqui, irmãos. Eles chegaram. Vamos. Mexe. Polícia. Parados. Mãos ao alto. Já. Para o chão. Para o chão. Vocês morrem. Não vou repetir. Estão indo. Eita, brilha. Arma. Não. Tempo. Porra. O grupo já era. Pegaram ele. Sabre dois. Que porra está acontecendo aí? Houve uma explosão no Piccadilly Circus. Deram tiros. Policiais abatidos. Precisamos de assistência médica aqui, agora. Para que lado? Para o lado do norte. Entendido. Policiais abatidos. Policiais abatidos. Ataque em curso no Piccadilly Circus. Vários ativados. Várzea. Várzea. Direito ou esquerdo. Várzea. Vocês não gostam de nada. Não vou. Pensei que eles resolveram. Obrigado. Para baixo. Sim. Leve essas pessoas para um lugar seguro. Sim, senhor. Estão atirando em seguida. Estão atirando mittens. Em cima do prédio trânsito. Importante. Recita. Estão atirando mittens na gente. Banda suporte aqui. Atenção. Está aqui na livraria. Nesta. Segundo andar. Segundo andar na livraria. Todas as unidades. Sniper inimigo atirando do sul. Repito. Sniper atirando da livraria atrás da praça principal. Todas as unidades. Cuidado para onde acima. Atenção. Livraria segurada. Todas as unidades. Civis estão deixando o ônibus perto da ponte. Temos que dar apoio. Tem quatro civis presos perto do ônibus vermelho. Eu não tenho arma. Preciso de assistência aqui. Merda. Nós suspensos em setembro com o civis. Corram. Quatro civis abatidos. Isso é uma meta de uma execução. Merda. Merda. O E.V.A.S. em direção ao pique-a-de-estido. Poles de raiz abatidos. Repito. Poles de raiz abatidos. Aqui é sabre dois. Cadê a porra do exército? Dois seis. A equipe de ação do exército foi mobilizada. Sem tempo estimado por enquanto. Vamos indo. Trajeito. Temos inimigos do andar de baixo. Estão se refugiando. O E.V.A.S. em norte. A gente não forra a porra. A bairro vão dormir antes. Precisamos de reforços aqui pra já. O exército foi alertado. Preciso que vocês tenham alerta de eles chegarem. Copiado, sargento. Os suspeitos estão recuando pro edifício Tanto a noroeste. Precisamos de todas as unidades do edifício Tanto agora. Todas as unidades. Suspeito a pé ao norte em direção do edifício Tanto. Dois nomes, 21. Armados com fuzis automáticos. Aparecem a caça. Você tá bem? Aparecem a caça. Um tá usando uma bala clava. Tempo estimado pro blindado. Alfa uísque 23. Ah, véio, não. Eu achei que era um carinha. Volta as unidades. Suspeito a pé ao norte em direção do edifício Tanto. Dois nomes, 21. Armados com fuzis automáticos. Aparecem a caça. Um tá usando uma bala clava. Tempo estimado pro blindado. Alfa uísque 23. Sai do meio. Todas as unidades. Assistência urgente. Disparam. Maia, retoração secundária perto da farmácia. Senhor, precisam da gente. Estou dando a secundária do lado de fora. Colante móvel. Atenção secundária. Atenção secundária perto da farmácia. Corvos, abre dois. Policiais abatidos fora do tanto. Policiais abatidos. Mas que caralho? Bora, bora, bora. Estou te vendo. Te cubro. Sim, senhor. Capitão Bryce. Sargento Garrick. Está comigo. Confere os cantos. Por aqui. Reféns, aqui em cima. Socorro. 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 Alguém. Alguém. Por favor. Tira isso de mim. Por favor, tira isso. Sargento, vem aqui. Me ajuda. Eu não sou um deles. Estações, temos nome com uma bomba amarrada. Mantenha a distância. Eu quero ir para casa. Não abre. Dá para desarmar? Estou tentando. Deixa eu ver minhas meninas. Ah, não, rei. Acabou o tempo. Não estou conseguindo. Me ajuda. Me ajuda. Espera aí. O que está fazendo? Não! Não! Você é louco, mano. Estações. Bomba resolvida. Preparem assistência médica. Estamos saindo. Calma, por favor. Vamos tirar vocês daqui. Está ferido? Tudo bem. Vamos. É, infelizmente, a guerra é desse jeito mesmo. Salvou vidas hoje, Sargento. Não era para ter acontecido dessa maneira, Senhor. Eles nos deixaram completamente... desfalcados para que essa farsa de paz continue. Pois é, a maior mentira do século, isso sim. Então por que continuamos com as mãos atadas? Está na hora de fechar os punhos de lutar. Senhor. Prossiga. A gente não tem chance alguma com essas regras de combate, capitão. Eles podem falar onde e podem falar quando. Mas nunca como. Rastreamos essa célula por semanas. Tinha inteligência sobre isso? Tem alguma, senhora. Ah, Garryph. Você está comigo? Alcatala assumiu a responsabilidade. Sob ordens do lobo no Ursi-Quistão. Alex está em campo, procurando os químicos roubados. Bom, você vai precisar da Força de Libertação. Bota ele em contato com o comando. Conhece a comandante Karim? A gente se conhece. Pus o meu nome. Ou vão matar ele. Qual é a mensagem que você traz do capitão Price? Comandante Karim? Sou o Alex. Eu estou ouvindo, Alex. Isso é confidencial. Vamos, primos. Se preparem. A quarenta e oito horas, terroristas roubaram o carregamento de gás russo. Só Alcatala faria isso. Os russos não fazem distinção entre Alcatala e o seu povo. Eu não faço distinção entre Alcatala e o exército russo. São ambos terroristas. Nunca usaríamos esses venenos. Nos ajude antes de... Antes do quê? De ir para a Europa? Estados Unidos? Vivemos isso dia a dia. Comandante, temos que ir logo. Quem é esse? Alex, esse é o meu irmão e tenente, Hadir. Você é da CIA? Ele trabalha com o capitão Price. Então você mata russos, né? Tenho amigos que podem nos ajudar. Mas sua irmã decide o que vem depois. Claro. A minha irmã está no comando. E o exército russo ainda está aqui. Essa ocupação tem que acabar. A gente concorda com isso, não é? Os homens do general Barkov controlam a cidade. A gente quer mudar isso. Não temos mísseis, mas a gente dá um jeito. Se você ficar, a gente ajuda. Mas para ficar, tem que lutar. Então vamos lutar. Bem-vindo ao Orzequistão, Alex. Me segue. Vamos lá. É tiro. É tiro teu. Compartilhe o meu galera. Tropas russas estarão na cidade hoje. Vamos empolgá-los. Como? Explosivos. Isso vai chamar a atenção deles. E distrair a segurança na base russa, deixando ela vulnerável ao nosso ataque. Agora vamos com tudo. Se a gente continuar assim, não vai acabar bem. Se preparem para o ataque à base. Fique bem. Alex, pegue esses explosivos. Me dá. Ah, C4 com detonador remoto. Valeu. Cuide da minha irmã. Boa sorte. Você também. Como é que eu estou? Vai servir. Tem espelhinho lá pra mim ver? Qual a situação? Tem russos lá fora. Eles vão atirar se virem suas armas. Se atirarem, nosso plano vai por água abaixo. Alex, não vacila com essa arma. Esconde ela dos russos. Me segue. Por favor, o que eu fiz de errado? O que é? Eu sou o general Roman Barclay. Eu não roubei nada. Eu sou o melhor em comandante deste território. As forças do Barclay ocupam a cidade inteira. Nada. Tem oficiais. O Barclay nunca aparece? Quase nunca. Ele fica escondido enquanto os outros fazem seu trabalho sujo. Que tipo de trabalho sujo? Castigo. Toma-lhes na linha de cavalo. Mulheres para os caminhões. Mete esse tijolo na sua cabeça, hein, malandro? Eu cheguei, cheguei. Vai para a esquerda, pelo peco. Eu não estou! Você é um crento usado? Lá, lá! Vem para lá! Acaba com ele. Vem para cá, já! Karim? Se cuida, irmão. Toma na face, rapá! Você é esperto. Ótimo. Vamos. Tenho contado os apóstolos em frente. Vão ter mais explosivos para a gente. Uma explosão ainda maior vai tirar mais forças da base russa. Merda! Os soldados de Barcov encontraram meus contatos. Já devem estar. Não posso fazer barulho. Preciso de um silenciador. Encontre um filtro de óleo. Vai silenciar sua arma. Confira nos carros dos civis. Vou ficar de guarda. Esse aqui está vazio. Não param de lançar. Continua procurando. Em nome de uma salvação de liberdade. Isso vai servir. Bom. Volta, estou aqui pela direita. Em volta do caminhão. Pela direita. Você cuida de dois. Eu cuido do resto. Rabocê a sila. Páf, preslugo. Boa, Fara. Livro. Silêncio. Vamos levar o tijolo com a gente. Vamos levar o tijolo. Não se mexa. Saia de perto da porta. Consegue ver alguma coisa? Consigo. Pega os dois. Eu pego o outro. Agora, cheque o quarto. Barra limpa. Por aqui. Sinto muito pelos seus contatos. A gente tem os explosivos. O sacrifício deles não vai ser invadido. Me segue. Vou liderar. Se desafiar o genero Barco, vai servir de sempre para os demais. Nossa, é louco, Mano. O que é isso? Por favor, ela só está assustada. Baixem as armas. Eu sei o que é. Você já entendeu por que a gente faz isso? Vão ser enforcados porque não quiseram obedecer. Olha só para eles. Vou mandando. Posso dar uma tirada nele, não? As pessoas cooperam... Isso é um verdadeiro crime de guerra. Punição pelo lugar salvado. Eu acordo com o que a gente fez. Barco quer deixar um recado. O que podemos fazer? Cumprir nossa missão e por um fim definitivo. na crueldade do Barco. Barco está mandando helicópteros. Se a gente derrubar eles, mais curvas vão sair correndo da bala. Não dá chance para a gente atender. Sim, armas explosivas nos helicópteros. Vou te cobrir. Se guardas aparecerem, acaba com eles sem fazer barulho. Vem até mim para eu terminar. Esses terroristas compatriotas são um câncer para este grande país. Não haverá ordem, nem paz, até que todos aqueles que se alinham a estes selvagens sejam permanentemente eliminados. São um general justo e de justiça rata. Não há juízes nem jurados aqui. Apenas crime e castigo. Sob o meu comando, iremos eliminar estes revoltosos um a um. Não pode afastar nada. Para trabalhar e prosperar sob a minha autoridade. Essa revolta só traz guerra para os pacíficos cidadãos do Ur-Ziqistão. Esses guerreiros da liberdade e seus colaboradores ameaçam a segurança daqueles que fielmente seguem as regras. O helicóptero está aqui em cima. Eles serão punidos. E aí, galera, beleza? Vamos erradicar estes intervencionistas e manter este território para sempre. Alan, já está no telhado para os nossos inimigos. Ainda procurando uma saída por cima. A Rússia está aqui para defender suas vidas, sua liberdade e sua independência. guardas na entrada. Se for para atacar, tentarão ser visto. Duas ameaçam. Estes terroristas criminosos estão destruindo esta terra e hoje... Dois ameaçam. Dois ameaçam. Dois ameaçam. Boa! Estes conspiradores estão entre nós e cometendo atos atroces contra o nosso povo. Com a organização e o apoio dos Estados Unidos e as fazeiras no Reino Unido. sabe o que fazer. Qualquer um em colaborar com estes... verá a prevenciar agora um dia. Hoje, povo, o que estão... Molavo! Explosivo plantado. Isso aqui vai causar uma senhora distração. Esse é o plano. Agora vai para o outro alicóptero. de suas riquezas desde que faça merecer graças a lealdade e a obediência. Juntos, podemos construir fábricas e extrair matérias-primas. A Rússia é sua aliada. Podemos esvanecer-nos aqui. Não me julguem, galera, mas ele pode me denunciar. Para. Tem um guarda em cima das escadas, lado esquerdo. Tique de olho na multidão. pode eliminar qualquer tipo de ameada. Agora, vai. Valeu. Você tem reflexos de gato. Engraçado, prefiro cânico. Sou o general Roman Butler. Meu superior. arma o C4. Cargas prontas. Apesar da minha e agrútena, minha proteção, existem forças no Zickstall, que se recusam a aprender as lições que trarão segurança, trarão paz e prosperidade. A área está limpa. Chegou aonde. Não param de lançar. Ataque lincado. Vamos lá, vamos lá. Em nome de uma tal de liberdade. Explode isso. Explodindo. Maravilha, Alex. Muito bem. Agora por aqui. Espera. Para a esquerda. Segura o dedo. Olha, deu certo. Tropas estão vindo da base, correndo para defender. Vamos lá, vamos parar. Certo. Os caminhões deles estão expostos. Vamos destruir eles agora. Vem, debaixo do caminhão. Sem mais, Vim. Fica perto. Anda, mulher. Um presente de despedida, para quando voltarem. Que generoso da sua parte. É uma pena perder o show, mas a gente tem que continuar o ataque antes que seja tarde demais. A próxima rua vai levar a gente de volta para os túneis, debaixo do tarique. Fechou. Vou explodir. Direita, Alex. Para a direita. Merda. Oh, shut up. Ele é do país não. Janela. O que é isso? No chão. Não se mexe. Não mexe a cabeça. Pode deixar, pode deixar. Parado. Ah, vem. Qual foi, cara? Eu achei que não. Puxa. Não mexe. Olha, reforços da base. Nosso plano funcionou. Beleza. Para. Merda. A porta do Tarik está aberta. Cadê o Tarik? Morto. Ele nunca abandonaria seu custo. Vamos. Barra limpa. Vamos voltar. Até a Hadir. Vocês perderam bons homens hoje. Esse é o custo da guerra. Vamos tomar a base do Barkov para que suas mortes não tenham sido em vão. Vai ser um combate feroz. Vai mesmo. Mas o Hadir tem um plano. Vamos lá. É, infelizmente a guerra é pior que assim mesmo. Muitas vidas se perdem à toa. Agora você está na minha casa, Alex. Eu montei um negócio em cima da base do Barkov para ficar de olho neles. Amigos perto. Inimigos mais ainda. Já te falei que temos o nosso jeito. Nada de granadas. Vamos improvisar. Nada mal. Acho que a gente está na guerra só com paus e pedras. É, pois é. Vou levar essas belezas para o canhão, tenente. Rápido, primo. Sim, tenente. Se os russos só entendem a linguagem da violência, então é isso que terão. O Barkov tem uma força aérea. E agora nós também. Bom, galera, vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, beleza? Para quem está acompanhando o vídeo até aqui, se possível, se puder deixar um like, vai estar nos ajudando bastante. E se puder, compartilhar o vídeo. E se ainda não for inscrito, se puder se inscrever, também vai nos ajudar bastante, beleza? Sem mais enrolação, vou encerrando o vídeo por aqui. A gente continua no próximo episódio. Valeu, falou, até mais. Eu fui.